Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Como é que vai? Estou ansiosos aí pra esse fim de semana. Esse fim de semana vai ser... Vai ser massa, cara. Esse vídeo é mais pra dar uns avisos pra vocês mesmo. Tô jogando uns Chicks and Stones aqui. Cara, eu gostava muito desse modo no Black Ops 1. Era um dos meus modos preferidos. E, cara, é uma delícia jogar esse aqui de novo, viu? Vou ser sincero com vocês. Eu acho que desses últimos modos do BO4, esse tá sendo um dos meus preferidos, cara. Esses últimos que saíram. Esse e o de Sniper. Nossa, o modo só Sniper é muito bom, véi. Mas, então, queria dar alguns avisos aqui pra vocês, que é o seguinte. Vocês estão lembrados que vai rolar o campeonato de Sniper, certo? Amanhã, sexta-feira. Eu vou abrir a sala às duas e meia pra galera ir entrando. E a gente vai iniciar às três, certo? E o que acontece? Eu já fiz o sorteio dos participantes. E a lista dos participantes está lá no site. Lá no Tablets e Smartphones. É o primeiro link aí da descrição. Esse cara queria muito me acertar um Tomahawk. É o primeiro link aí da descrição. Então, se você não sabe ainda... Porque, assim... Como é que eu vou explicar isso aqui direito? É o seguinte. Eu adicionei uma galera, certo? Então, essa galera que eu adicionei, provavelmente já sabe que está na lista, certo? Mas, algumas pessoas que vão participar, que foram sorteadas, já tinham na minha lista de amigos. Então, essas pessoas provavelmente não sabem que ela foi selecionada, entendeu? Então, você tem que ir lá, ver a lista de participantes e ver se você está na lista, entendeu? Então, dá uma conferida lá. Algumas pessoas não adicionaram o... não aceitaram o pedido de amizade. Eu tive que convidar outras pessoas depois. Se pá, eu vou fazer uma exceção dessa vez. Faz sua inscrição lá. Que se essa galera não aceitar o pedido hoje... Que eu tinha combinado da galera aceitar o pedido até ontem, né? Mas faltam umas duas pessoas ainda pra... Pra fazer isso. Se essa galera não aceitar o pedido hoje, eu vou fazer sorteio de novo. Então, você pode ter chance de entrar ainda, beleza? Então, faz esse esquema aí. Faz a sua inscrição lá, se você ainda tem vontade de participar. E a gente vai fazer esse esquema aí. Porque os caras estão... os caras estão dormindo, velho. Os caras estão na Disney. E é isso aí. Cara, eu estou muito ansioso pra esse campeonatinho. Eu acho que vai ser muito massa. Lembrando que o primeiro lugar vai receber um control shot. Um kit, né? No caso, não é um control shot. É um kit que vem um monte. Então, assim... Cara, o primeiro lugar tá valendo muito a pena, galera. Vocês têm... Galera, vocês não estão entendendo. Tá valendo a pena demais. Então, esse era o aviso. Dá uma conferida lá pra ver se você tá participando. E é isso aí, mano. Vai ser muito massa esse campeonato. Tem outro aviso que é o seguinte. Hoje é um dia muito especial. Pra galera que curte o COD aí. Porque parece que vai ter uma revelação do próximo COD. Esse ano. COD desse ano, certo? Não vai ser uma revelação normal. Não é a revelação do jogo. É a revelação de um modo de jogo. Entendeu? Tipo assim, não é o multiplayer padrão. Não é o 6v6. É um modo de jogo. Esse modo, ele é 2v2. Então, assim... É um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado. Mas... A gente já vai ver uma gameplay. Então, cara... Eu vou trazer um vídeo aqui no canal hoje... Reagindo a esse modo. Beleza? Eu vou acompanhar esse negócio aí... E vou trazer um vídeo reagindo. Então, hoje vai ter dois vídeos aqui, tá? Vai ter esse vídeo aqui que vocês estão assistindo agora. E vai ter o próximo vídeo. Então, vocês fiquem ligados aí que hoje vai ser maneiro. E, cara... Eu tava mexendo com a... Com a página. Tem umas galera aí que tá... Mano... Eu vou falar sobre o Control Shot agora, tá? Control Shot. Um assunto... Polêmico. Entre aspas. Não tem nada de polêmico. Mas é o seguinte... Mano... Eu não esperava... Sinceramente... Eu não esperava que fosse ter tanta gente... Interessada, saca? Mano... Nossa, vocês não estão entendendo. O vídeo tá com 50 mil views já, saca? E, tipo assim... Tá todo mundo louco... Querendo comprar um negócio. Falando... Meu Deus do céu... Cadê? Cadê? Mano, tem... Tem gente passando mal, velho... Nos comentários. Depois vocês vão... Ler os comentários lá que vocês vão ver. Tá engraçado, velho. Tá muito engraçado. Porque, tipo assim... A galera tá pesquisando Control Shot e não tá achando nada, saca? Gente, não foi lançado ainda, não. Não foi lançado ainda. O lançamento é amanhã. Certo? O lançamento do Control Shot é amanhã. Sexta-feira. Às uma hora da tarde. Uma hora da tarde. Eu vou soltar o vídeo. Mostrando tudo. Mostrando o pacote. O que que vem. Explicando. Explicando, né? As paradas. Como que funciona. Pra que que serve. As melhorias que faz. Os benefícios. Tudo mais. E nesse vídeo vai ter o link pra compra. Certo? Eu tenho uma página. Uma página específica pra isso. É uma página bem simples que... Que eu fiz só pra vender isso mesmo. E vocês vão ter acesso a isso lá, beleza? Amanhã, às uma hora da tarde. Então, galera... Eu vou até fazer uma estreia. Certo? Esse vídeo eu vou testar a função de estreia. Que é a primeira vez que eu vou usar essa função de estreia. Mas... Vocês tem que ficar ligados. Porque o que que acontece? Tem muita gente querendo. Muito mais gente do que eu esperava. Tipo... Sério. Sério mesmo. Eu não esperava que fosse dar tanta gente assim. E aí, o que que acontece? Vai esgotar, mano. Vai esgotar muito, muito rápido. Muito rápido. Tô falando pra vocês. Tipo assim... Questão de horas já vai ter acabado, saca? Então, se você tá muito interessado... Se você quer adquirir o seu... Fica esperto. Amanhã, às uma hora... Vai ter o link no vídeo. Já acessa o link. Já garante o seu lá, beleza? E... Outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui. Que é o seguinte. Gente... O envio... Quem tá fazendo o envio... Sou eu mesmo. Certo? Eu tô indo no correio... Enviando as paradas. Então, o que que isso implica? É... Eu vou precisar de um prazo pra enviar tudo, saca? Vou precisar de um prazo. Eu tô colocando aí uma semana. Eu acho que é o suficiente. Pra enviar tudo pra todo mundo. Mas, cara... Pode ter pedido que eu vou enviar só semana que vem. Entendeu? Tipo, sexta-feira da semana que vem. Então, por favor, tenham paciência. Porque... Eu tô com pouco funcionário ainda. E essa parte dos envios... Quem tá por conta disso sou eu. Entendeu? Então... Tenham paciência. Por favor. Você vai ter o seu negócio. Ele chega rapidão. Certo? Ele chega muito rápido. Porque... É carta. Entendeu? Eu envio como carta. E aí não tem frete. Não tem nada. Entendeu? É só o valor do negócio mesmo. Frete grátis. Então, assim... Tá muito massa esse projeto. Tá muito da hora. Fiquem ligados aí. Que amanhã eu vou trazer todas as informações. Beleza? Nossa. Vou acertar um tomahawk nesse cara. Só de... Só de sacanagem mesmo. Nossa senhora! Bem, galera! Você! Eita, bosta. Errei. É isso aí. E, cara, eu tô muito feliz. Sinceramente, tô muito feliz. As coisas estão tomando uma proporção que eu realmente não imaginava. Mas é isso aí, cara. A vida é assim. Você tem que trabalhar e seguir com seus projetos. Entendeu? Mas, futuramente, eu vou trazer uns vídeos de... Mais uns podcastzinhos que vocês gostam, sabe? Essas paradas de desenvolvimento pessoal e tudo mais, né? Vou falar sobre isso também. Mas no vídeo de hoje eram essas três coisas mesmo. Lançamento do novo COD de gameplay. A gente vai acompanhar aí hoje. Então, vocês fiquem ligados. Mano, o cara me acertou. O cara me acertou. O vídeo de hoje eram essas três coisas. Lançamento do novo COD. Pra falar um pouco sobre o Control Shot e pra falar sobre o campeonato. Beleza? Então, vamos relembrar tudo aqui. Lançamento da gameplay hoje. A gente vai acompanhar aqui. Fiquem ligados. O Control Shot amanhã, certo? Amanhã vai ser o lançamento. E, por último, o campeonato. Então, clica no link aí. Vai lá ver a lista dos participantes. Vê se você tá na lista. E é isso aí, gente. Esse final de semana vai ser louco. O final de semana promete, viu? Muitas emoções aí. Mas, cara, eu tô achando engraçado, viu? Depois eu vou falar algumas coisas do Control Shot que eu tô achando muito engraçado. Mas, espera. Eu vou esperar o lançamento pra falar sobre isso. E é isso aí, galera. Comenta pra mim. Sua opinião. Se você tá hypado pro COD. Dessas três coisas. Se você tá hypado pro COD. Se você tá hypado pro campeonato. E se você tá hypado, principalmente pro Control Shot, né? Que o lançamento vai ser amanhã. Vamos ver se vai dar certo essa estreia aí. E é isso aí, gente. É nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.